A história de Nova Mutum, na verdade, iniciou com o meu avô. Então, meu avô em 65 veio para cá, através de incentivos fiscais e com o projeto agropecuário. Assim que teve início a nossa história com o Mato Grosso. Em 1978, houve um incentivo do governo da época em ocupar a Amazônia. E criaram essas alternativas para os projetos de colonização. Foi nesse momento que meu avô destacou uma área do projeto agropecuário e destinou para o projeto de colonização. E dentro desse projeto havia a parte de lotes rurais, que eram os módulos para a formação de tamanhos diferentes de propriedades rurais. E o núcleo urbano. E foi através desse núcleo urbano que houve o início da cidade. Meu avô fez as primeiras casas, ele montou a infraestrutura inicial da cidade. E quando foi em 85, 89, o doutor Ribeiro me convidou para trabalhar com ele. E aí a gente entrou com a família, o Frederico tinha 12 anos de idade, a família, a Moura, tudo criança, tudo jovem ainda. E a gente entrou com eles no grupo Mutum. A JAR é uma empresa que foi criada exatamente para a área imobiliária, essa área de empreendimentos imobiliários, né? E no grupo Mutum, na fazenda da Mutum Agropecuária S.A. Então desde essa época a gente vem acompanhando o desenvolvimento de Nova Mutum, identificando essa expansão e o crescimento. E trouxemos, porque nós também, nossa família, meu avô também, participa de um projeto muito importante lá em São Paulo, que já ganhou três prêmios de desenvolvimento urbano mundial, que se chama Riviera São Lourenço. Então a gente trouxe muita coisa, experiências boas que a gente teve lá, a gente trouxe para Nova Mutum. E com essa estratégia de também buscar a parte sustentável, de trazer as agroindústrias para gerar emprego, a gente alinhou essa parte imobiliária de desenvolvimento da cidade com a parte econômica, de dar essa parte sustentável para a coisa. E esse movimento começou até a dinâmica e virou hoje a cidade de Nova Mutum. Foi emancipada, nesse período da emancipação dela, foi quando realmente ela tomou um corpo mesmo de desenvolvimento, porque se criou o município, aí aderiu a todo esse plano que existe aí político e a coisa andou muito mais rápido. A JAR, hoje, Nova Mutum é uma cidade que tem aqui 2 mil hectares de cidade, e a JAR, ela, dos 2 mil hectares, 700 hectares de loteamento, como nós que fizemos. Ela criou, assim, uma credibilidade muito grande aqui na região, no município, em razão do que ela vem fazendo. A sinergia e o casamento foi muito de encontro ao que a gente sempre primou aqui para a cidade, que é ter produtos diferenciados, produtos que vão trazer essa parte urbanística diferenciada para a cidade.